A caça de Miles pelo universo da aranha finalmente o leva ao seu tio Aron, o Prowler, a muito perdido. Mas Aron é cativo de Selin, o clone aranha malvado de Miles, e se Miles quiser resgatar seu tio, ele terá que derrubar todo o império de Selin para isso. O que Selin quer de Aron? E Miles está disposto a sacrificar tudo, incluindo seus novos aliados, salvar sua família. Miles descobre que Selin está usando seu tio Aron para alimentar o escudo que mantém o Brooklyn isolado do resto do mundo. Infelizmente, resgatar Aron é apenas o primeiro passo, pois os reforços chegam para detê-los. Depois de uma batalha feroz onde alguns de seus aliados caem, Miles e os outros conseguem escapar. O enredo do Império da Aranha tem sido bom, e o capítulo mais recente não é exceção. Mas o problema com Miles Morales. Spider-Man Hashtag 40 é que parece ser o mais recente de algumas edições que parecem manter a série, girando suas rodas esperando pela conclusão. A trama de Saladin Armada ainda está apertada, mesmo que essa construção para o final pareça estar parando. Continua sendo uma leitura divertida, mesmo que a história em si pareça exagerada. O artista Alberto Foch tem a honra distinta nesta edição de desenhar duas das melhores páginas iniciais para o Evil Miles Morales. Com o escudo começando a cair, Selin se prepara para levar a luta à resistência. Depois de descobrir sua base secreta, ele lança um ataque total. Um assalto que ele mesmo conduzirá para ter um confronto final com Miles Morales. A história. Armada aumenta a tensão, o drama e as apostas nesta edição. Há uma grande ação ao longo da história, e tem um ótimo ritmo que mostra o imediatismo da luta. A ação é emocionante, e adorei os momentos com Selin, porque mostram a ameaça que ele se tornou. Será interessante ver como Miles se sai contra seu clone poderoso e implacável. A arte. Foch oferece uma grande arte na edição. A história é de ação ininterrupta e Foch consegue manter a intensidade, e a energia da trama no visual, com ótimas cenas de ação e visuais ameaçadores com Selin.